A estrela estava caindo Bem longe não acreditei E as pontas que refletiam Popularam todas as leis Cansou de sustentar Um monte de sonhos vazios No céu Que não era mais cego A estrela A estrela estava caindo Bem longe não acreditei E as pontas que refletiam Formaram todas as leis Cansou de sustentar Um monte de sonhos vazios No céu Que não era mais cego Mudou daquele ponto de encontro Mudou pra não brilhar Naquele ponto Buscou junto à lua Um lugar mais confortável Pra não magoar Os namorados Buscou junto à lua Um lugar mais confortável Pra não magoar Os namorados A estrela estava caindo A estrela estava caindo Bem longe não acreditei E as pontas que refletiam Guduflaram todas as leis Cansou de sustentar Um monte de sonhos vazios Num céu Que não era mais cego Mudou Daquele ponto de encontro Fugiu pra não brilhar naquele ponto Buscou, junto à lua, um lugar mais confortável Pra não magoar os namorados Buscou, junto à lua, um lugar mais confortável Pra não magoar os namorados